Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e estou apresentando para vocês o meu primeiro exemplar da carqueja esse daqui é a carqueja, né? e olha para você ver aqui, ó, vai dar flores eu ainda não conheço as flores da carqueja porque esse daqui é o primeiro pé que nós plantamos aqui e já fiz mudas e veja que apenas esse pé de carqueja, olha o tanto de carqueja que dá dá para fazer quase um litro de tintura, gente olha aqui para você ver, ó as florezinhas dele então, o professor Daniel Fuljas estava falando a respeito do colesterol como tratar o colesterol, né? e uma das plantas que ele citou no vídeo é essa daqui, ó uma planta muito boa para tratar o colesterol para trazer o colesterol aos níveis adequados, né? e junto com o chá da carqueja que é uma planta amarga também temos a outra planta, o alumã, o figatil e essa é a outra planta que eu quero mostrar para vocês agora para que vocês possam conhecer a carqueja e também possam conhecer o figatil, tá? eu vou lá mostrar para vocês e depois eu falo para vocês como é que o professor Daniel Fuljas ele orientou a fazer o chá dessas duas plantas juntas vamos lá para você ver pessoal, esse daqui é o alumã, é o figatil a segunda planta que o professor Daniel Fuljas ele estava orientando a gente estar usando para controlar o colesterol para trazer o colesterol aos níveis adequados eu vou deixar para vocês aí o número aparecendo se vocês quiserem comprar o alumã plantas de qualidade, plantas secas na sombra plantas que foram cultivadas no modelo orgânico no modelo sintrópico conversa com a Larissa no número que está aparecendo e eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com as plantas com a qualidade dessas plantas, tá? as plantas são poderosas e trabalharam com carinho, com amor e com muita qualidade, tá certo? então, as duas plantas que o professor Daniel Fuljas ele orientou e está utilizando uma delas é a carqueja que eu mostrei e a outra é essa planta aqui, o alumã você vai fazer o seguinte você vai fazer duas xícaras de chá se você for usar a planta seca você vai usar uma colher de sobremesa se for a planta fresca como eu tenho aqui você vai utilizar a colher de sopa uma colher de sopa de... uma colher de... você entendeu, né? planta fresca, uma colher de sopa planta seca, uma colher de sobremesa então você vai colocar duas xícaras de chá para ferver e a hora que a água estiver fervendo você vai colocar uma colher de carqueja e uma colher de alumã e vai tomar duas xícaras de chá vai fazer um suco com abacaxi gengibre e limão e faz por um mês e depois vai lá e faz os exames novamente eu tenho certeza que você vai ter uma surpresa tá certo? bem simples, fácil e com certeza você vai ficar impressionado e vai conseguir eliminar esse problema que é o colesterol desregulado não se esqueça usa plantas medicinais porque elas irão te surpreender Grabou o colesterol desregulado